Agora vamos mostrar a Argentina na cidade do Galo, Dada Maravilha. Vê o treinamento, que é aquela corridinha. Que é Miguelzinho, né? Legal, né, Léo? A gente vê o azul e branco na cidade do Atlético. Não, vou te contar. A Argentina vai pegar aquele espírito do Atlético, o maior Atlético de 71 do Dada. Olha que depois vai ter queixo no peito e queixo no ombro. Eu vou ensinar para os argentinos a fazer queixo no peito e queixo no ombro. É, porque sou o espírito do jogo contra o Curitiba e a Argentina está enrolado. Olha o Prato aí, Dada. O Prato. O que você falou que vai acontecer? O Prato vai guardar o dele. Você está torcendo para quem, Dada? Não, eu estou torcendo para o Brasil, mas eu quero que o Prato faça dois. Olha aí, pressa toda ali na cidade do Galo, Balsa. O Balsa está fazendo um bom trabalho, bancário? Por enquanto, não. Eu achei ele fraco no São Paulo, ele não conseguiu dar um ritmo para o São Paulo e está terrível na seleção argentina também. O time só vem caindo e eu não acho que vai recuperar para enfrentar o Brasil, não. É, mas eles têm a raça, né? E a catimba, né? O futebol argentino não tem nem de perto o número de craques que o Brasil tem. Você vê que tem uma seleção brasileira aqui, poderia ter feito outra. A Argentina é mais limitada. O treinador está na folga ali, você viu? Relaxando. Está à vontade. É. Lá no campo do Galo, todo mundo está tranquilo. Foi esse gramado aí. Mas aí todo mundo apertado, sem dinheiro, né, Léo? O cara fica preocupado mesmo. Léo, Léo, Guiara, casado. Agüero ou Prato, hein, que comanda esse ataque contra o Brasil? O que vocês acham? Ah, vai ser... Agüero vai entrar, mas o Prato entra no segundo tempo e guarda dois. Posso pedir o Prato para fazer o gol vibrantinho? Para que você está torcendo contra o Brasil? Não, estou torcendo para o Prato. Vai ser dois a um, dois gols do Prato. Posso pedir o gol vibrantinho? Não, não. Pelo amor de Deus. Só eu, só não. Deixa eu pedir o gol vibrantinho. Olha, esse aqui que já chegou, que é o grande astro da seleção argentina. Messi. Chegou hoje. Olha aí, ó. E aí, o Messi agora com o cabelinho louro também, né? Ele não era de fazer isso, mas o futebol deu uma diminuída, né, Léo? Tem que aparecer de outra forma. Está entrando no hotel da Cidade do Galo, da Damarazinho. E até os cinco estrelas lá. E o argentino que está no cruzeiro já falou para quem vai torcer, é claro. Você vai ao jogo do Brasil com a Argentina? Sim, a moto aqui, a moto torcendo para a Argentina. Bom que você sabia que a gente ia te perguntar, não tem jeito, nessa hora. Não, mas aí, eu sou argentino, né, eu fico muito contente aqui no Brasil, mas a Argentina está aqui, né? Um argentino cruzeirense, aí pode. Sim, aí pode, sim, sim. Pois é. Normal, né? O Flamengo, ele é argentino, está torcendo para a Argentina, ele é cruzeirense, tá. O vibrantinho é cruzeirense, está torcendo para a Argentina, mas é brasileiro. Não, não, não. Não estou torcendo para a Argentina, não é assim, não. É que a seleção ainda, ainda não me convenceu. Ainda não. Só isso. Tem que me convencer. As últimas três partidas, excelente, bem, né? Como é que não te convenceu? Ainda não, é um direito que eu tenho. É um direito que eu tenho. É a Constituição brasileira. Pronto, acabou. Toca aí, meu povo. Tudo que ele fala, dá o contrário, Léo. Então, o Brasil vai ganhar. É um direito que eu tenho. É um direito que eu tenho. É um direito que eu tenho.